Vamos para uma, vamos agora rapidamente para o futebol show, show, show. Dois jogos foram realizados na quarta-feira, pelas semifinais da segundona. Vamos ver? Vamos conferir os resultados? Uma bola redondinha rolando no balanço? Balança aí, ó. No estádio, o governador Augusto Franco, em Estância, Estanciano e Guarani de Porto da Folha, ficaram no empate por 1 a 1. Empate também no Campo do Limão, em São Cristóvão. Rosário Central 2, Dorense também 2. As partidas de volta acontecem neste sábado, dia 15. O Guarani recebe o Estanciano no estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha. O Galo do Sertão tem a vantagem de jogar pelo empate. Já no estádio Ariston Azevedo, em Dores, jogam Dorense e Rosário Central. O Dorense também joga pelo empate. Os dois times que passarem para a final já garantem vaga na elite do futebol sergipano em 2023.